Os botões da blusa Me deixando ver, no meio de tudo, um pouco de você Nos lençóis macios, há masticidão Travesseiros soltos, roupas pelo chão Brasso que se abraçam, boquês que me demoram Palavras de amor, enquanto se frapperam Je viens à borda e acaba pendurada Assevia tudo e não dizia nada E aquela blusa que você usava Nunca tu qualquer, tranquila, eu esperava Música Nos lençóis macios, há masticidão Travesseiros soltos, roupas pelo chão Braços que se abraçam, boquês que murmuram Palavras de amor, enquanto se procuram Chuvia lá fora, e a capa pelurada Assevia tudo e não dizia nada E aquela blusa que você usava Nunca tu qualquer, tranquila, eu esperava Nunca tu qualquer, tranquila, eu esperava Música Tranquila, eu esperava Música 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 Música